Eu estou aqui para potenciar a voz de Okambata, mas não tenho algum domínio sobre aquela raia. Mas uma coisa que me choca muito é mesmo os conflitos de terra. Aquela localidade de Okambata, no ano de 2014, apareceu uns funcionários da administração municipal de Guayama e colocaram lá uma previsão do tempo. No ano de 2015, novamente apareceu lá uns órgãos da administração municipal de Guayama dizendo que eles precisavam daquela terra para instalar lá um polo industrial. Este processo, eu junto com um representante daquela comunidade fizemos um ofício para o governador do Conento. Na altura foi o professor doutor Antônio Guitarela. E não houve resposta. Não sei se o documento entrou ou não entrou. Agora o que choca lá na comunidade é que a população está dizendo que não, nós não vamos sair daqui ou talvez vamos nos enterrar aqui nesta terra. Ou como é que fica? Senão, nós não vamos sair. E disseram que eles vão sair daquela área para ir no Ximolo. Agora a minha pergunta é por que eles não foram no Ximolo? No Ximolo é uma localidade de 190 e tal quilômetros. Muito distante. Como a pessoa vai construir de novo? Muito distante. Os elefantes. Sim, exatamente. E outra coisa é que na mesma área, no ano de 2017, apareceu um exorno da administração municipal do Goiânia e começaram a pôr algumas tacas. Começaram na lavra do meu avô mesmo lá, até pintaram até lá numa área das outras comunidades. E sem o conhecimento da população, mas juntamente esses órgãos da administração, o soube que estava acompanhando, esse que nem o soube assentou com a comunidade, nem os órgãos da administração municipal assentaram com a comunidade. O que é preocupante. agora, a última vez eu fui lá à comunidade, fui à comunidade e perguntei na minha avó, oh, por que que não estamos a mudar o coral? Disseram que não. Nós não estamos a mudar o coral porque vamos nos mudar daqui no mês de novembro. Não vamos produzir, não vamos ter maçã com esse ano, porque nós vamos sair dessa área. Até a minha avó me respondeu mesmo. Eu, principalmente eu, vou ir no no túmulo da minha mãe e do meu pai. É onde vou ficar, porque não tenho, não vou no chimbolo, não vou lá, nenhum sítio. O que é preocupante. Tem uma mensagem aqui, eu não tenho nada lá. Tem uma mensagem aqui que diz, alguém, o mais velho de lá, transmitiu uma mensagem. Só sei o somente que traduzi em português. Dizia o seguinte, Somos parte da terra do mesmo modo, ela é parte de nós, próprio. As flores perfumadas são as nossas irmãs. O boi, o cavalo, o cabrito, a galinha são os nossos irmãos. Os úmidos, o calor do boi e do homem, todos pertencemos à mesma família. Se lhe vendermos a nossa terra, deverão recordar-se que ela é sagrada e ao mesmo tempo ensinar aos nossos filhos que a terra é sagrada e cada acontecimento conta memórias das vidas das nossas gentes. O que seria dos homens sem animais? Se todos fossem exterminados, o homem também morreria de uma grande solidão espiritual. Aquilo é um mais velho que escreveu, que fez, que narrou essa história aí, eu traduzi somente em português. Aquele mais velho está chorando muito. Ele disse que não vai sair na terra dele. É tudo bem.